E eu mostro também um segurança que foi vítima de injúria racial em um shopping. Esse segurança foi chamado de macaco por uma cliente. É racismo, minha gente. Infelizmente, algo que a gente tem percebido até com uma certa frequência em pleno ano de 2020. Uma cliente, ao ser gravada, sabe o que a mulher disse? Olha, podem chamar quem vocês quiserem. Eu sou branca. Foi isso que ela disse. Dá para acreditar num negócio desse em pleno ano de 2020? Roda a reportagem. Vamos lá, denúncia. O vídeo ganhou grande repercussão na internet por causa da fala desta mulher. Eu vou chamar a polícia agora. Pode chamar o que você quiser. Moço. Ela se referia a um suposto ato de racismo que teria cometido minutos antes e que foi presenciado por Talita. Quem fez a gravação? A fala da mulher chamou muito a atenção de quem estava dentro da loja, né? A gente escutou ela falando, né? Macaco, né? E aí a gente começou a se perguntar, ela está falando isso mesmo? Está, está falando. Talita ficou indignada com o que viu. É tão surreal a pessoa falar nisso num conforto tão grande, numa tranquilidade tão grande que choca e deixa as pessoas também um pouco sem ação. Eu acho que faltam palavras para explicar o tamanho da barbárie, né? A vítima é um funcionário do centro de compras que não quis se identificar e também preferiu não denunciar o crime que sofreu. Para essa ativista, o negro ainda é marginalizado socialmente e mesmo na condição de vítima se sente intimidado em denunciar. Não existe um suporte social e nem institucional para que essa pessoa se sinta bem em poder denunciar, em se sentir como vítima e colocar isso à frente, né? Como seu direito. Infelizmente, tudo isso é sintoma de uma naturalização que a gente faz do racismo, né? Que é feito socialmente do racismo. E o que diz a lei? Essa advogada explica que este foi um caso de injúria racial, que também é crime. Uma diferença muito importante é que o racismo ocorre quando a ofensa é feita à coletividade, né? A um grupo, a determinada etnia. Já a injúria racial, ela ocorre quando essa ofensa é feita ao indivíduo. Então, esse caso específico, ele foi um caso de injúria racial. Porque a todo momento, a pessoa o chamava de macaco. Aquela pessoa. E diferente do crime de racismo, precisa de denúncia para o autor ser responsabilizado e punido. Nesse caso, há necessidade que o ofendido faça a denúncia, né? Ele apresente o boletim de ocorrência, que a partir do boletim de ocorrência seja feito o inquérito policial e apuração dos fatos, para, sim, dar sequência num processo de informação penal. A vítima de injúria racial tem o prazo de seis meses após o crime para prestar a queixa. Deve ser denunciado. As empresas devem dar esse suporte aos seus funcionários de que a denúncia tem que vir à tona e de que um processo judicial ocorra, para que, assim, essa vítima seja justiçada, né? Nesse caso e em outros. Quem luta pela causa, espera que a justiça seja feita para que afirmações como essa não aconteçam mais. Agora. Pode chamar o que você quiser. Moça. Eu sou durante essa.